E eu lamento, eu quero deixar um registro aqui nessa casa e lamento profundamente, toda vez que eu estou nessa presidência eu sou desrespeitada. Hoje um colega teve a capacidade de dizer que eu me levantasse da cadeira e entregasse a presidência a outro. Eu não admito isso aqui não, não é porque eu sou uma mulher que vocês vão passar por cima de mim não. Vocês estão entendendo? Então isso vai ser resolvido. Quando terminar a sessão vai pegar as câmaras e vocês resolvam. E eu estou pedindo aqui que vocês me respeitem. Quando eu estiver nessa presidência, por gentileza, vocês respeitem como se fosse um homem de calça que estivesse aqui. Viu que isso seja a última vez que mandam me levantar dessa cadeira e entregar a cadeira a outro que tenha capacidade. É esse o meu recado.